Mereira, dá o seu depoimento, vai, nesse final de festa aqui, manda aí Vai, Merelinha Puto interessante, hein? Olha os caras aqui no maior foco Os caras tão loucos O rato famoso destruidor Cadê ele? Como tá pra gente registrar esse momento? Eu acabei de filmar ele, tá? Dê um oi geral Esse é um pequeno detalhe que aconteceu com a nossa pele Pequeno, que vai dar pra apagar assim Olha a destruição Os nossos últimos momentos de vida Agora filmou o chão, olha o chão As pedras, olha isso Olha isso Eu vou levar pra casa de recordação essa pedra Tá ficando no diário Eu vou procurando no diário Agora eu falo de tudo Olha a danção da festa 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 Dá um tchauzinho pra câmera, vai? Dá um tchauzinho pra câmera Vamos cantar essa música na câmera? Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Canção do mesmo Vai passar isso. Oh, meu Deus. Você vai fazer isso. Sim, você vai fazer isso. A CIDADE NO BRASIL 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 É CALÇA COM PARA-LAMA É INCRIVEL MULTA BESTERA A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL a árvore incrível alguma coisa se aproximando mas nossa câmera não registra não conseguimos registrar nada voltamos muita sujeira aqui como vocês podem ver restos de urânio 74 aqui presente ainda o guardanapo usado indevidamente muita porqueira aqui lógico falamos ainda que enviaremos esse vídeo para a polícia incrível descoberta esses jovens descoberta incrível agora o senhor o dono do prédio com um rosto muito grande não dá pra ver nada pequeno ralo estamos chegando dona beleza falou abenadão danilão tchau para o cameramen aperto de mãos incrível grande figura é incrível é incrível vemos uma luz provavelmente o e-t-s vamos mandar não conseguiu não sei qual é o que são e-t-s é incrível incrível o rato a vai pereira vai andando você que tem grana tem que pintar o rato fazendo de barriga bom dia acabou tudo bom e aí acordou com o papo a gente que bom hein olha que organizado isso que é arrumação hein testa classe A até que não testa quebrado vamos fazer uma pumba aí não vamos fazer uma pumba mesmo o que é isso aqui o momento final sou morta de sono não acabada não aguento mais olha a cara da Ana de felicidade a noite foi boa né Ana foi a gente dormiu 4 horas assim muito menos e aí Tchim Tchim lembro que quando você tava virado virou rampa com certeza rampa de skate eu não acreditei tipo eu vi depois virado eu não tô fazendo tanto eu não vi ninguém de skate aqui dentro não eu vi isso ali virado também só que eu vi quando o final da festa é eu também mas depois eles tinham virado na hora filma as banheiras filma dentro aqui aonde aqui ó deixa eu filmar vocês vai no final a gente filmar os banheiros a nossa limpeza de ano tanto banheiro tá esqueroso né aqui é o lugar onde o pessoal dava e ficou ontem esse é o banheiro o chão o feminino que tá mais bonito olha eu acho que não tem o almoço o teto o pão no chão assenta isso aqui por favor olha esse aqui é banheiro hein banheiro de menino deprimente olha a sujeira se os bichos estiveram porra porra me deram hein acho que melhor a gente começar por aqui apesar de tudo a franca acabou bom gente chega aí então falta limpeza só isso só quase nada não mas pra isso vocês vão chamar o Mauro peraí com certeza a cara da Tati depois da festa depois de ter limpado o salão de festas inteiro sem a ajuda do Mauro Mauro ó a gente tá mandando isso aqui pra você pô nem pra ajudar né cara nem pra limpar o salão eu tô fumando teus olhos olha bem fundo na câmera são teus olhos olha a raiva da Tati ela tá muito puta Mauro cê tá fudido Mauro cê vai prender muita gente cê vai tá roxo Mauro cê vai sofrer muito olha a nossa cara aliás a cara da Tati de desespero a gente ficou meu o dia inteiro lavando aquele salão Mauro a gente não dormiu essa noite lavando o salão e latinha pra tudo quanto é lado você nem pra ajudar a cara cê é muito folgado vem olha a nossa cara de desespero viu Mauro fica limpando esse salão olha cê tragou minhas unhas Mauro cê é muito desgraçado cê vai apanhar muito esse é o último recado que cê vai escutar depois cê vai tá roxo ó vamos contar quem que eu botei em você o pessoal do AB o pessoal do AB todo o pessoal do André todo mundo eu a Tati meu é muita pessoa é muita gente Mauro recadinho você está morto ó ó pescoço cortado e aí eu E aí 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 E aí